Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos tirar aqui esse óculos. Estou dentro do carro, lógico, por uma questão de acústica, tá? Mas estou aqui na margem do Rio Parnaíba, na cidade de Porto, mais precisamente no cais, é bem aqui pertinho, uma grande movimentação de pessoas que atravessam diariamente para a cidade de Buriti. E logo em seguida tem também a cidade de Brejo, são cidades contíguas ao município de Porto, aqui no estado do Piauí, ficando lá do lado maranhense. Então, no nosso vídeo de hoje, eu queria falar sobre essa questão do jantar entre o PGR, escolhido pelo presidente Bolsonaro, Augusto Aras, o senador Ciro Nogueira. Falar também sobre a situação caótica em que se encontram as finanças do estado do Piauí sob a égide há quase 20 anos da mesma pessoa que é o governador do PT Wellington Dias, tá bom? Então, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. Vamos ao vídeo, então, a nossa pauta, ou melhor, as nossas pautas de hoje. São três. Primeiro, o jantar do PGR com o senador Ciro Nogueira. Foi o que eles discutiram lá. Discutiram sobre amenidades. Não sei o que é que uma autoridade que investiga faz na questão social, fazendo programação social com a autoridade que é investigada. O senhor Ciro Nogueira, todo mundo sabe, é um senador do Piauí, do Partido Progressista, que é a mesma arena da ditadura militar e que tem engendrado uma série de movimentos golpistas contra o Estado democrático de direito, contra a própria conjuntura política do país. É uma pessoa extremamente simpática pessoalmente, mas que de posse de um aparelho de celular faz miséria esse camarada. O que o diga a Operação Lava Jato. Então, os dois estavam lá conversando aí, segundo o Ciro Nogueira, o senhor Augusto Aras teria insinuado que a Operação Lava Jato tem alguns excessos. Como assim excessos? Porque todas as decisões do juiz Sérgio Moro, elas foram confirmadas pelas instâncias superiores. Todas elas, absolutamente todas elas. Confirmadas pelo TRF4 e confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, eles tentaram investir contra a Operação Lava Jato junto ao Supremo Tribunal Federal. Também não deu certo, né? Quer dizer, não é só a Operação Lava Jato, não é só o juízo de primeira instância em nível federal, na 13ª vara federal de Curitiba, no Paraná, o senhor Sérgio Moro. Porque agora, inclusive, o juiz titular é o senhor Antônio Bonatti. Então, não tem absolutamente nada a ver essa reclamação de que tem excessos na Operação Lava Jato. Excessos tem senadores como o senhor Ciro Nogueira. Excessos tem atitudes como essa do PGR escolhido, embora ele não seja ainda o PGR, o Procurador-Geral da República, mas vai ser. Então, já tem que tomar algum resguardo para garantir integridade as ações, as medidas que ele poderá adotar em relação ao futuro das ações do Ministério Público junto à Operação Lava Jato e outras operações de investigação de atos de corrupção aqui no Brasil, tá? O segundo assunto é a situação financeira do estado do Piauí. O atual governador, e isso tem sido denunciado pela oposição na Assembleia, o deputado Luciano Nunes, que não é mais deputado, é o ex-deputado, mas foi candidato a governador e mantém uma postura vigilante. R$ 7,5 bilhões é o que já foi contratado em termos de empréstimos. É importante ressaltar que o atual governador, quando assumiu o governo do estado em 2003, o Piauí devia cerca de R$ 2,3 bilhões. Então, ele mais do que triplicou essa dívida, R$ 7,5 bilhões. E agora ele conseguiu autorização da Assembleia para contratar outros R$ 6,3 bilhões de reais, de acordo com as informações que nós recebemos, tanto da bancada de oposição na Assembleia, quanto do opositor Luciano Nunes. E, aliás, eu estou querendo saber onde é que está o opositor doutor Pessoa, né? Porque ele fez uma campanha de oposição, mas não se manifesta absolutamente. Diz até que vai ser candidato a prefeito de Terezina com apoio do deputado Temisto Clisfilho. Muito bem, mas se ele é de oposição ao PT, se foi de oposição ao PT, não é mais? Por que que mudou? E se continua sendo de oposição, cadê a voz do doutor Pessoa? Porque eu consigo vislumbrar bem a voz do ex-deputado Luciano Nunes, que se mantém firme nesta luta contra a corrupção no estado do Piauí. O governador encaminha, no meio desse, no bojo desses 6 bilhões e 300 milhões de autorização, de solicitação, de autorização, um pedido de 2 bilhões e meio, junto a um banco chamado Brasil Plural do Rio de Janeiro. Agora, o detalhe, esse banco Brasil Plural, ele tem um capital de 730 milhões de reais. Como é que esse banco vai emprestar 2 bilhões e 500 milhões para o estado do Piauí, se ele tem um capital única e exclusivamente de pouco mais de 730 milhões de reais? É uma coisa difícil da gente compreender. Só mesmo aquela mágica que o governador faz com as mãos, eu venho falando muito dessa, o famoso vampiro brasileiro Bento Carneiro e seu Calunga conseguirão explicar. Porque não dá para a gente entender. Se o cara não tem dinheiro, como é que ele vai emprestar praticamente o triplo? Porque para ser o triplo, teria que ser 2 bilhões e 100 milhões. O camarada está pedindo o triplo. Ele tem 730 milhões de patrimônio líquido lá nas suas prestações de contas. A não ser que haja um equívoco do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia. Mas o terceiro ponto que eu gostaria de abordar nesse vídeo, para finalizar, lamentar profundamente a postura desse governador do estado do Piauí e de algumas autoridades que não adotam providências absolutamente em relação à situação que ele comete contra as finanças públicas do estado. Agora, a Procuradoria da República no estado do Piauí, o Ministério Público Federal, através do procurador Kelston Lages, apresentou mais uma denúncia, agora por improbidade administrativa, na condução dos recursos de empréstimos na ordem de 270 milhões de reais. Empréstimos de 315 milhões que ele recebeu para fazer a infraestrutura no FINISA 1. Ele está lá, a denúncia de improbidade administrativa no montante de 270 milhões de reais. Ou seja, esses 270 milhões de reais foram aplicados indevidamente pelo governador do estado do Piauí. Quer dizer, é algo extremamente complicado. O estado já não tem dinheiro, fica pedindo dinheiro emprestado e 270 milhões são aplicados indevidamente de acordo com o Ministério Público Federal. Esses recursos podem ter sido surrupiados, pode ter havido direcionamento de licitação, pode ter havido desvio de finalidade, mas houve uma irregularidade que a Justiça Federal deverá pronunciar-se. Ok? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e desculpa aí, não é falar rápido assim, é porque eu estou parado praticamente no meio da rua, vocês devem ter notado, tem muita gente passando aqui toda hora. E eu queria dar essa notícia, queria deixar esse registro aqui para vocês. Grande abraço, muito grato. Tônio Rodrigues, além da notícia, valeu!